A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias um pobre chamado Lázaro cheio de feridas estava no chão a porta do rico ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico além disso vinham os cachorros lamber suas feridas quando o pobre morreu os anjos levaram-no para junto de Abraão morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos no meio dos tormentos o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado então gritou pai Abraão tem piedade de mim manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro muito nestas chamas mas Abraão respondeu filho lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro por sua vez os males agora porém ele encontra aqui consolo e tu és atormentado e além disso há um grande abismo entre nós por mais que alguém desejasse não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós o rico insistiu pai eu te suplico manda Lázaro a casa do meu pai porque eu tenho cinco irmãos manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento mas Abraão respondeu eles tem Moisés e os profetas que os escutem o rico insistiu não pai Abraão mas se um dos mortos for até eles certamente vão se converter mas Abraão lhe disse se não escuta Moisés nem os profetas eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos e alguém ressuscitou dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição é o grande sinal para a conversão das pessoas é necessário anunciar Jesus Cristo morto e ressuscitado e neste anúncio está a força para que as pessoas abram seus olhos e percebam o caminho de partilha de comunhão de relacionamento fraterno e aberto que eles cabem ter as pessoas tem no anúncio feito pela igreja na graça sacramental tem tudo o que necessitam para uma transformação de suas vidas lições dessa bonita parábola exigente a nossa vida nessa terra tem consequências na eternidade nós precisamos viver responsavelmente dando os passos adequados segundo a palavra de Deus segundo a inspiração do Senhor nesta terra para prepararmos a casa da eternidade na qual habitaremos para sempre mas a casa é preparada aqui nesta terra a lição da responsabilidade a eternidade existe estar no seio de Abraão é uma expressão para falar de céu de paraíso então nós podemos sim sonhar desejar esta realidade mas como disse antes é necessário prepará-la com toda disposição aqui nesta terra palavra de vida eterna a a Legenda Adriana Zanotto